Deputado, o que falta para que a reforma tributária saia dos papéis para se transformar em realidade no Brasil? Primeiro, uma vontade política. Sem vontade política não vai sair nunca, porque cada um do povo brasileiro tem a sua reforma na cabeça. E em crise, nós fazemos reforma geralmente em nome do emprego, mas nós estamos mesmo defendendo o capital. E como nós estamos defendendo o capital, fica meio complicado essa reforma tributária, porque uma reforma tributária tem que ser justa. Paga mais quem ganha mais e não paga nada quem ganha muito pouco. E é uma maneira de socializar o serviço público através dos impostos. Entretanto, toda a reforma que vem para esta casa, ela vem carimbada, geralmente com um cunho muito grande de não fazer distribuição de renda. Mas pelo contrário, concentração. Essa última que nós tivemos aqui, para se ter uma ideia, o IVA, que é uma grande conquista social, aliás, a Seguridade Social foi uma grande conquista daquele momento dos que militam nessa área na defesa de uma reforma justa. Queria que colocar aí esse ganho da sociedade dentro de um IVA, que seria considerado calçamento, asfalto, quando nós sabemos que a Seguridade Social é um orçamento próprio. Portanto, nós temos bons técnicos, nós temos receita federal, temos muita gente capaz de propor uma reforma tributária, que a sociedade realmente seja beneficiada. Mas quando se fala que vamos tributar lucro, aí o mundo se acaba. Quando se fala que renda tem que ser tributada e não salário, é uma outra confusão. Como essa casa é uma casa política e é correlação de força, espero que a sociedade tome consciência e ajude-se a fazer uma reforma tributária, que o serviço público seja de qualidade e não um país que quer ter um piso de um professor de R$ 1.400, tem Estado que não pode pagar, tem Prefeitura que não pode pagar. Enquanto isso, alguém depois das privatizações no Brasil, nós aumentamos o número de milionários no Brasil. Portanto, é falso dizer que nós não devemos fazer uma reforma tributária, a começar no consumo ou na produção, isso é uma opção. Mas eu sou a favor que seja tributado lucros e aí renda, que a gente começa a conversar para uma reforma tributária.